Música Festa de Shavuot Shavuot literalmente quer dizer semanas que estamos contando sete semanas desde a saída do Egito até receber a Torá Também Shavuot vem da linguagem de Shvoá, de Jurá que Deus jurou e o povo judeu também jurou que vamos estar juntos, vamos receber a Torá Então a festa é da outorga da Torá que são os dez mandamentos que nos dez mandamentos também está incluído todas as sessenta e treze mitzvot Mas antes de começar os dez mandamentos tem um versículo que é E nessa palavra lemor tem muitas explicações O que quer dizer lemor? Normal eles traduzem em português o lemor dizendo É um versículo clássico Deus falou para Moshe para dizendo Dizendo quer dizer que Moshe vai repetir isto para o povo Só que aqui nos dez mandamentos na outorga da Torá todos os judeus estavam presentes todas as almas futuras que vão receber a Torá estavam presentes E está escrito que Deus falou todas essas palavras Dizendo Para dizer, para falar para quem? Está todo mundo lá presente Em geral sobre todas essas palavras Também em qualquer explicação que palavras Então está escrito que Deus falou os dez mandamentos num pronunciamento só Que isso que quer dizer todas as palavras Porque primeiro Deus anunciou pronunciou os dez mandamentos num pronunciamento só Só que aí o povo não entendeu Então depois Deus veio e falou um por um E na palavra lemor Falar Várias explicações O racho comentarista clássico traz Que lemor quer dizer Diferente do que normal Que é Que o povo judeu respondeu para Deus Sobre os pronunciamentos positivos que Deus falou Cumprir, Shabbat Respeitar os pais Rashi traz uma opinião que eles falaram Sobre o pronunciamento positivo Sim, senhor, vamos cumprir E sobre os mandamentos negativos Proibições que Deus falou Não matarás, não roubar O povo judeu respondeu Não Que o não quer dizer Nós não vamos matar Nós não vamos roubar Tem uma outra opinião na Gemara Que a ideia é a mesma Que o povo judeu respondeu Mas não que eles falaram Sobre os positivos Sim E sobre as proibições Não E sim Que sobre as proibições Que Deus falou Não matarás O povo judeu também respondeu Sim Sim, senhor, vamos cumprir Vamos cumprir Que não vamos roubar Que sobre essa discussão Se eles responderam Sobre as palavras de Deus Que não pode Que não vamos matar Ou que sim, senhor Que não vamos Também tem muitas ideias Atrás disto Uma delas é A gente sabe que qualquer Cumprimento de mitzvah Tem duas ideias Tem A bênção que a gente faz A chequidishanob mitzvotav Que Deus nos santificou Com a mitzvah E que isso é Em todas as mitzvot iguais Que é Cumprindo a vontade divina Depois tem Que cada mitzvah Tem a sua individualidade Cada mitzvah Tem sua intenção Diferenciada Uma da outra Que isso é Discussão aqui Se os judeus Responderam Sobre tudo Sim Positivo Positivo Que vamos cumprir Os positivos E sim, senhor Vamos cumprir Que não vamos Matar Mas tudo no sim É porque A ideia é Que eles assumiram A vontade divina Não faz diferença O que que é Se é positivo Ou se é proibido E essa opinião Que fala Que eles responderam Sobre as proibições Não É porque aqui Eles vão com a ideia Que sobre cada Mitzvah individual Os judeus Aceitaram Não só a ideia geral Que vamos cumprir A ordem divina E sim olhando Os detalhes Se é positivo Sim E se é negativo Ou não Mas também tem Outras ideias Nesse lemor E também De uma maneira dupla Tem A gente sabe Que a autógrafa Da Torá Foi uma vez só Mas depois tem Que cada vez Que um judeu Estuda a Torá Está acontecendo Agora de volta Que Deus estuda Com ele Deus está Acompanhando O estudo dele Assim que está escrito No Talmud Que quando o judeu Estuda Deus está No lado dele Estudando Então O lemor Quer dizer Que Deus Deu a força Que cada vez No futuro Quando um judeu Vai pronunciar E falar as palavras De Torá Deus vai estar Junto com ele Repetindo as palavras Que ele Estuda Ou numa maneira Diferente Que como que um judeu Tem força De estudar Torá Porque cada vez Quando um judeu Vai estudar Torá Não na época Que recebemos Hoje em dia Ou em todas as épocas Antes de ele Falar Deus está Falando com ele As palavras E aí ele Repete Atrás de Deus Então o lemor É ou que a gente Repete As palavras Que Deus Está falando Comigo Nesse momento Ou que Deus Está estudando Comigo E ele Repete As minhas palavras Uma outra ideia Que tem Então a gente sabe Que em hebraico Os dez mandamentos São chamados Aseret Hadibrot A gente sabe Que Deus criou O mundo Com dez pronunciamentos E isso é chamado Aserah Mamarot Porque uma É Dibrot E a outra Mamarot Simples Porque antes Dos mandamentos Está escrito Vayedaber Que Deus falou Então a palavra Em hebraico De falar aqui A Torá Fala Vayedaber Então os dez mandamentos É Dibrot Que é a mesma linguagem Da Vayedaber Agora na criação Do mundo Está escrito Dez vezes Nove vezes Que Deus Fala Haja luz Haja Que se Firma o céu Lá está escrito Vayomer Que é outra maneira Como falar em hebraico O falar Então lá Já que lá está escrito Vayomer Então por isso Que é chamado Aserah Mamarot Que vem da linguagem De Vayomer Que é pronunciamentos Mas os dois É a mesma ideia É falar Ou numa linguagem De Dibur Que é nos dez mandamentos Ou De Amirah De Lemor De Vayomer Que é nos Quando Deus pronunciou Para criar o mundo Baseado nisso A gente entende Esse versículo Vayedaber Eloquim Deus está vindo agora Dando a Torá Dez mandamentos E ele conclui Lemor Lembrando Os dez pronunciamentos O que que quer dizer? A gente sabe Que os patriarcas Também já estudavam Torá A Torá Já existia Antes da criação Do mundo Está escrito Que Deus olhou Na Torá E criou o mundo Então a Torá Já existia Qual que é a novidade Da festa de Shavuot? Os judeus saíram Do Egito Para receber a Torá Os patriarcas Os patriarcas já estudavam Torá O estudo da Torá Antes era Que os seres humanos Entenderam E estudaram Aqui veio Vayere Tashem Deus desceu Aqui no mundo Para trazer a Torá Para nós Trazer Espiritualidade Divindade No mundo material Hoje em dia Quando a gente cumpre Uma mitzvah A gente pega Uma coisa material Pega o tefilim Pega o sofá Na festa de Rosh Hashanah Ou os quatro Espécies em Sukkot Você está pegando Uma coisa mundana E elevando E trazendo santidade Que isso é a ideia Todo o Vayedaber Que é o começo Dos dez mandamentos Tudo Fala de Deus Agora na autógrafa Da Torá É A última palavra Desse versículo Lemor Que lemor Lembra os dez pronunciamentos Trazer Deus No lemor No mundo Que Deus criou Que isso é o objetivo Trazer A santidade Divindade No nosso mundo Físico e material Que isso é a mensagem Que a gente tem que levar De Shavuot A gente vai receber a Torá Na sinagoga Mas depois a gente tem que levar Para casa Para o trabalho A gente sabe que os códigos Das leis Incluem as leis De todas as áreas Que a pessoa Se ocupa o dia todo No comer No beber Em tudo No trabalho Nas necessidades físicas Que uma pessoa precisa E a gente tem que saber Que em qualquer passo Que a gente faz Antes disso Precisamos pensar Se isso combina Com a fala de Deus Com o estudo da Torá Trazer Deus Na nossa vida Chag Sameach A si Que a gente faz Que a gente faz Já Que a gente faz Que a gente faz